Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga um preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem chinelo infantil e chinelo adulto por apenas 10 reais, só 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10 tem potes plásticos, na Legítima Super 10 tem quadros, na Legítima Super 10 tem brinquedos, tem ferramentas e uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta com o preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem relógios por apenas 10 reais, relógio de parede por apenas 10 reais, só 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções com o preço único de 10 reais. Você escolhe o produto que quiser da loja e paga o preço único de 10 reais, então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Dr. João Colim número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legítima Super 10